Você tem que voltar. Me deixou sozinho aqui. Atreus? Sozinho com ele. Ele sempre se vai. Ele nunca tá aqui. Ele não me quer. E nunca vai me querer. Eu não o conheço e ele não me conhece. Nem parece que ele. Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas. Ele não fala comigo. Não me ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Só que... Não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Se ele tentar, eu tento. Mas se ele não tentar... Volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Volte! Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei. Você tava preso ali. Eu esperei, esperei, e você não saía. Então eu puxei você. Garoto! Garoto! Foi só por um! Momento. Não! Você ficou lá por muito... Muito tempo! Não sabia o que fazer! Você me deixou de novo! Você nem liga! Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. Olha! A saída é ali. Mas não tem luz pra fazer a ponte. A gente tá preso. E a corda de arco da bruxa é inútil. Garoto, o arco... Segure. Ao meu sinal, solte a flecha na pedra. Deu certo! Agora podemos voltar. Vamos. A escada tá bloqueada. Tem um cristal de luz lá na frente. No chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. Não tem um cristal de luz lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá boquiada também. 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 Como é que eu vou alcançar? O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Tá boquiada também. Em vez de saquear um templo sagrado, a gente podia sair logo daqui. Quando diz a sua opinião, garoto, eu vou pedir. E aí, 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 eu vou pedir. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?